É um caso de violação apresentado também pelo SIC de uma adolescente que foi violada. Por último, o caso de uma adolescente de 17 anos que matou um cidadão de 46 anos de idade no distrito urbano dos Mulembos, bairro do Malueca, município de Cacoaco, que tentava forçá-la a ter relações sexuais. Era em 19, era numa sexta-feira, dia 5 de setembro. Estava saindo para casa, estava indo buscar em frente. Se encontrei com o pai, aquele pai me chamou. Quando me chamou, me falou, não, fulana vençou. Eu também cheguei lá, também não tinha receio, eu lhe cumprimentei, boa noite, boa noite. Sim, pode falar. Me disse, você sabia que eu já te gostava de ir há muito tempo? Eu lhe falei, não, não sei. Eu só estava esperando esse momento, quando eu pudesse deixar com a minha mulher, para eu te falar tudo que eu ando guardar para eu te falar. Eu lhe falei, oh, ando guardar aqui para você me falar. Me fala então já, hoje. Me falou, vamos na minha casa. Peguei e fui lá. Me cozou massa, comemos. Começou a me falar. Quando começou a me falar, me falou, eu ando trabalhando na engenharia de petróleo, estou para estar ganhando salário, tenho um passaporte. Falou que eu ia namorar contigo. Eu lhe falei, não, eu não posso namorar contigo, porque você está na ideia de ser meu pai. Me disse, não, você que já está crescida, não pode namorar comigo. Ainda tem criança pequena que está namorando com o pai. E é você que está aí via, porque não, não pode namorar comigo, porque eu estou na ideia de ser teu pai. Eu lhe falei, não, eu não posso namorar contigo. O pai pega, vai fechar a janela, vai fechar a porta. Me disse, está aí, vê essa fechadura que está aí. É nova, se você pegar, vai passar para este cão. E o pai pega, me amarrou, ele falou, pai, me deixa ir embora na minha casa, seis horas, então me procura. O pai me disse, não, eu não vou te deixar na tua casa, eu quero fazer isso contigo. Eu lhe falei, não, eu não quero fazer isso contigo, porque também, todo é período. O pai não queria me deixar ir. Depois o pai falou, se eu vou te deixar ir, quando você vai fazer isso comigo. Eu lhe falei, está bom. O pai foi tirar a faca, me falou, talvez essa faca que está aqui, se você gritar, vou te pegar com ele. Eu lhe falei, está bom, não vou gritar, pode fazer o que você quer. O pai pega, me muda, me desamarra, me dita na cama, eu pego a faca. Desperto com ele, pego, tiro o seu vestido. Pulei da janela, já não senti mais medo, não vi também, só ele piquei da onda. Tirei o meu vestido, corri naquela mesma noite, dormi dispersa. Não consegui falar na minha mãe. Sim, porque quando faço fronte, quando postiço sobra, acostumava a ir vendendo a mulher dele. E o senhor já andava a me ver. Ele estava só me falar, se eu se comportar bem, se eu namorar com ele, vamos ir fora, porque ele trabalha na engenharia de petróleo. Então a promessa era de que vocês viveriam fora. Sim. E ele queria para namorar comigo, ele falou, não, não posso namorar contigo, porque você está na ideia de ser meu pai. Eu não tenho receio, porque o pai já andava a me ver, quando eu estou vendendo postiço na mulher dele, então eu não tinha aquele receio que ele ia me fazer isso. Eu também não tinha, também, eu também não tinha, eu também não tinha aquela desconfiança. E aí, eu peguei e fui com o pai. Depois foste à polícia, depois de me inspirar a faculdade? Não, não consegui falar nem ninguém. E de cada vez que eu costumava ir buscar fronte, andava a ver a casa do pai, aí veio você lembrar tudo o que acontecia. E aí, eu vou tentar falar na minha mãe, mas eu vou estar com a liga, sei. Bom, se de demência se trata, trata-se de demência, não é? É que isso está muito complicado. Bom, primeiro, essa menina de 17 anos, muito provavelmente, falhou-lhe alguma luz. Porque uma menina, aos 17 anos, que é levada para a casa de um homem que vive sozinho, ela não devia já, de início, entrar. Mas estava afobada, pitou, pitou embora a massa do senhor, lhe pitou a massa. Então, o homem achou já, não, pitou a minha massa, vamos se ratar. E a mulher, afinal, era a cliente da moça, de posti, postiço. Ela foi lá, lhe vendeu o posti, o postiço, e o homem aproveitou, vamos ainda comer massa. Sabia que a mulher havia de demorar, porque ele estava mesmo interessado em duas rapidinhas. Aí, a miúda não quis. A moça, não, não quis. Se não, você tem 46 anos, eu tenho 17, você tem idade para ser meu pai, sim, a diferença deles é de quase 30 anos. Então, ela não aceitou. Resultado, o homem fechou as portas e trancou-se com ela, lá de um no cubi, no cubigo. Aí, a moça, no intuito de de movê-lo, de fazer com que ele não a tocasse, disse, eu estou ainda de período, de período. Como ela mesmo dizia, estava de período. Mas ele não queria saber ou ir à cabidela, o que é? É que surge a faca. E ela se, ela se defendeu, não, não, estando, quer dizer, dizendo que não sabia onde picou, ela só picou. Quando comeu a massa, sabia onde estava o garfo para picar na massa. e o senhor ficou esvair sem sangue, ela não conseguiu dizer nada mais, mas a investigação do SIC acabou encontrando-a como a provável mentora do crime.